Agenda positiva, Citro Suco, por uma Matão mais solidária. Toda quinta é assim, a agenda positiva mostra para os matonenses, os matonenses que estão a serviço do bem, não é Beto? É, sem dúvida, né? E é sobre isso que nós vamos conversar com o Toninho Melges, mais uma ação entre amigos vai acontecer aqui em Matão. Oi Toninho, bom dia, tudo bem Toninho? Bom dia, Beto, bom dia Daércio, bom dia Evelyn, bom dia a toda a equipe de vocês aí, a todos os ouvintes, Deus abençoe vocês. Amém a todos nós, Toninho. Fala um pouco pra gente dessa ação entre amigos, como será realizada, é a paróquia de Santa Luzia, é isso? Isso, Beto. Ô Beto, como o Daércio havia já iniciado aí, eu gostaria assim de, você me deu a oportunidade de dizer pra população como que tá sendo o nosso trabalho agora com essa pandemia. É que nós aceleramos, né? Ao invés de diminuir, a gente começou a fazer refeições todos os dias, nós estamos aí junto com o SESI todos os dias, 120 marmitas de manhã e a tarde é uma média de 70, 80 refeições também que a gente distribui. E como nós estamos ali no centro agora, o pessoal vem em média de 28, 30 pessoas todos os dias pegar comida ali no portão da nossa associação. E graças a Deus, graças ao povo matonense que tem nos ajudado muito, que se não fosse essa ajuda da população, nós não conseguiríamos atingir esse número de pessoas por dia, sem contar as cestas básicas que também estamos ganhando e repassando, média de 70, 80 cestas mensais das famílias carentes. Que beleza, o matonense sempre se mostrou solidário, né Toninha? Isso dá um prazer imenso, né? Extraordinário, né? Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. O Padre Jean lá da Paróquia Santa Luzia nos procurou até então pra gente somar força juntos nesse momento. Então a gente pensou num meio mais acessível pra população e com certeza tentar ajudar duas famílias. A gente pensou da seguinte forma, vamos fazer um evento aonde não vai precisar da presença, somente da participação, é uma rifa, né? É uma ação entre amigos, que paga 10 reais para participar, porém, é um ano de supermercado lá no Palomax. Opa, que beleza. São 12 meses de 700 reais. Então é um baita de um prêmio, né? A pessoa vai pagar 10 reais por essa rifa e a partir de setembro a pessoa, o ganhador, vai começar a retirar todo mês 700 reais de comida no supermercado Palomax. É uma ação junto com o Palomax que está nos dando todo esse apoio aí. Nossa, 8.400 reais em prêmio. Isso. São dois ganhadores, Beto. Dois ganhadores. Dois ganhadores. Quer dizer que são 16.800 de prêmio. 16.800. Muito bom. E a pessoa só vai poder retirar os 700 mensal, não mais, né? Certo. Ela vai ter o cartão feito por Palomax no nome dela tudo certinho, não vai poder retirar mais que 700, é somente 700, mas ela vai retirar o que ela quiser dentro dos 30 dias do mês. Ô, Toninho, e pra adquirir esse número, essa rifa, essa ação, tem algum telefone, algum local que a pessoa possa sair? Que eu tenho certeza que muita gente vai participar, Toninho. Com certeza, Beto. Então, então, a gente está deixando o telefone da Paróquia Santa Luzia, que é o 2016-2337. 2016? 2016-2337. E o meu telefone, que é o 99175-7167. Esses dois telefones e também vários pontos da cidade aí, que também poderá ser adquirido. A gente também está ficando na porta do Palomax no sábado. Certo. Vendendo também essa rifa pra ficar mais fácil pra população poder comprar. Muito bem, muito bem. Então, a rifa sorteará duas pessoas que durante um ano, todo mês, vai poder fazer uma compra no valor de 700 reais no Palomax. No Palomax. Muito bom, muito boa essa ação, viu? Muito boa, amigo. É, a gente pensou, né, Beto? Porque não está fácil. E imaginamos aí que essas duas pessoas que forem sorteadas vão ficar muito felizes. Sem dúvida. Sem dúvida. Vão ficar muito felizes mesmo. Bom, vamos repetir então. Você que está em casa, quer participar dessa ação, quer garantir o seu número, pode ligar na paróquia, na paróquia de Santa Luzia, 2016-2337, 2016-2337, ou para o Toninho, no 99175-7167. Vou repetir, 99175-7167, o número custa 10 reais. É isso, Toninho? É isso, Beto. Muito bom, então. Eu quero agradecer sempre a vocês, né, que nos tem dado sempre essa abertura, essa força e esse apoio. Agradecer toda a população matonense que nunca esquece da gente. Todos os santos dias tem sempre alguém ali levando um quilo de sal, um pacote de arroz. Todos os dias a gente ganha algo, sempre tem alguém lembrando da gente, uma roupa, um agasalho, um calçado. Com a pandemia a gente teve que dar uma enxugada nos banhos dos moradores de rua, que a gente dava banho toda semana. A gente ficou um tempo aí sem oferecer o banho por causa da aglomeração, mas a gente tá aos pouquinhos retornando àqueles casos mais que tá muito sujo, tá muito, infelizmente, sem condições. A gente tá dando um jeito e oferecendo um banho aí, um corte de barba pra essa pessoa, uma roupa limpa. Isso é que é amor ao próximo, meu amigo. Você deixar tua casa, tua vida, como esse povo tá fazendo, ir lá na rua buscar o sujeito, dar banho nele, porque ele é um morador de rua. Ah, mas ele provavelmente fez coisas erradas pra viver assim. Escuta, nós não somos juízes das pessoas. Elas estão aí, são seres humanos. Ou você pratica o amor ao próximo ou não. É uma questão, essa é a escolha. Ninguém diz pra você, você vai ser o juiz dele, fale o que você quiser. Não, ele está aí, é um ser humano. E ele precisa de ajuda. E aí, meu amigo, não é qualquer pessoa que sai da sua vidinha aí, do conforto que tem, pra ir lá buscar essa pessoa na rua, dar um banho, cuidar dele e mais do que isso, essa alimentação diária. Então, meu amigo Toninho Merges, vocês são fundamentais. Vocês têm que estar na agenda positiva, citrosuco de todas as quintas-feiras e com grande mérito, viu? Viu, Toninho? Obrigado, Daércio, senhor. Um grande abraço. Conte, eu canso de falar, o Toninho é teimoso. Eu encontro o Toninho, fala, Toninho, você está precisando de alguma coisa? Não, 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 não. Ó, não esquece, não, você precisa da gente, dá um toque. E ele raramente aciona a gente, mas nós estamos aqui pra trabalhar pras entidades, rapaz. Pelo amor de Deus, disponha mais da gente, Toninho. Ô, Daércio, obrigado, obrigado. Tá bom, um grande abraço. É que a gente também não gosta de incomodar, viu? Não, mas não é incomodar, nós temos o dever, Toninho, não é só porque a gente gosta de ajudar. É porque uma emissora de rádio, ela tem a obrigação também de atender a sua comunidade, está previsto nas leis. Quando das concessões das emissoras, a emissora não é só pra ficar lá, blá, 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 blá o dia inteiro, não. Ela tem a obrigação de atender a comunidade. Por sorte, além de obrigação, isso para nós é uma satisfação, você sabe disso. Disponha sempre e quantas vezes precisar, Toninho. Obrigado, Laércio. Um forte abraço pra você, viu? Outro abraço. Pra todos aí. Boa sorte aí pra vocês. Mande um alô pro Padre... Padre Jean. Padre Jean, que é da paróquia Santa Luzia, a todos os fiéis aí da igreja. Um grande abraço. Outro, fica com Deus todos vocês aí. Você também. Essa é a Matão, essa é a Matão com quem a gente pode contar. Esse é o Matonense com quem a gente pode contar. Roberto, tem uma foto que eu passei do Sassi, que ele me mandou do Senai aí, que tem aquela viseira. Além da máscara, existe aquela viseira, né? Tá, peraí, meu potinho. Vamos terminar a matéria aqui. Então, o Sassi mandou aí, eu queria incluir na agenda positiva a doação pelo Senai. Depois que nós terminamos a campanha dos coletores reciclados, dos 62 carrinhos, das 62 cestas básicas, daquele monte de máscaras que vocês ofereceram e tudo, depois disso ainda o Sassi lá do Senai mandou, inclusive com fotos, é essa foto que quem tá aí, que você vê agora na TV, ele mandou preparar essas... É viseira, eu não sei o nome, sabe? Tem lugares que, dependendo da função, além da máscara, você usa aquela viseira. E eles estão produzindo lá 62 viseiras que estão oferecendo ao Matão Solidária pra ir junto com as cestas básicas e o carrinho no dia, e vai ser logo que a gente entregar os carrinhos. Então, Sassi, muito obrigado. Aí fica o registro aqui. O Dércio, vamos mandar ontem, depois do programa também, o pessoal lá da DeBordados, a Amanda e todo o pessoal lá da DeBordados, doou 62 máscaras personalizadas com o símbolo da reciclagem também. Vai ser legal usar essa proteção facial aí. Rapaz, essa campanha deu um prazer tão grande que ontem eu chorei durante o programa e depois fui assistir a reprise ainda e eu chorei em casa assistindo a reprise, ver como o povo matonense emociona a gente, né? E tô emocionado outra vez, porque foi uma coisa muito inesquecível, né? O que aconteceu no programa ontem. É sensacional. E Matão é desse jeito. Então, por isso que é que nas quintas-feiras a gente pega exatamente uma matéria especial e nesse caso são várias as razões aqui, entre elas o trabalho lá do Toninho Melch, como sendo a nossa Agenda Positiva Citrosuco de todas as quintas.